Música E vale molekadinha tudo beleza aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre as novidades do PES 2020 aqui no canal Fica de olho porque hoje nós temos muitas novidades muito interessantes que foram liberadas lá na PES League E principalmente com um foco maior para a versão demo do jogo porque eles falaram quase tudo 99% das coisas eles liberaram Então fica ligado do vídeo que hoje nós falaremos tudo isso além disso também dois times brasileiros também que foram confirmados chegar junto ao PES 2020 Beleza? Então fica ligado do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Lembrando já deixa o seu like e também se inscreve no canal para conferir todas as novidades de PES 2020 tudo até o seu lançamento tranquilo? Então antes do vídeo confere o anúncio que eu tenho pra você A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Só lembrando pessoal que também queria um canal secundário Então se você ainda não me segue lá vai lá e se inscreve porque segunda-feira eu irei começar os trabalhos lá E eu quero uma quantidade muito bacana de inscritos Então se você curte meu trabalho aqui no YouTube vai lá e se inscreve nesse meu canal secundário Que está no primeiro link na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui abaixo Beleza? Então me dá essa moral e se inscreve lá no meu outro canal também, tranquilo? Então do que o vídeo de hoje se trata? Bom pessoal, como vocês sabem dia 28, 29, sexta e sábado está rolando sim as finais da PES League Mundial Então o que aconteceu? Simplesmente a Konami confirmou sim que junto às transmissões desses torneios, desses jogos Eles também iriam confirmar muitas coisas novas que chegarão junto ao PES 2020 O evento começou ontem e se encerrará hoje Inclusive ontem eu fiz um vídeo falando sobre parcerias Sobre um time muito popular, mundialmente conhecido que estará deixando a franquia E também sobre possíveis novos times que estarão chegando Então dá lá uma olhada no vídeo de ontem que o vídeo de hoje é como forma de complemento, beleza? Então o que nós vamos falar? Vamos começar a falar sobre a demo de PES 2020 galera Porque temos muitas coisas muito interessantes liberadas sobre a versão demonstração gratuita do jogo E a primeira coisa pessoal que a Konami confirmou quanto à versão demonstração de PES 2020 é quanto à data E sairá muito antes do que todos nós pensávamos Como vocês sabem o jogo sairá dia 10 de setembro, dia 10 do 9 E eles sempre costumam lançar a versão demo apenas de 20 dias antes do lançamento oficial do jogo Do lançamento do jogo completo Então eu falei pra vocês que muito possivelmente seria dia 20 de agosto Dia 21 de agosto, por aí Que vocês fazerem as contas, será 20 dias antes do dia 10 de setembro Que é quando o jogo será lançado Mas sairá muito antes do que todos nós pensávamos Isso é muito bom Ótima notícia pessoal Porque a demo sairá no dia 30 de julho para todos nós fazermos o download Então, bom, hoje é dia 29 de junho Faltou um mês e um dia para termos a liberação dessa versão gratuita de PES 2020 Então já está chegando O tempo vai passar correndo e sim Já teremos a disponibilização da versão demo Um mês antes, mais de um mês antes Um mês e dez dias antes do lançamento do jogo completo Isso é muito interessante, muito legal Porque nós já poderemos testar o PES antes mesmo do que nós pensávamos Então sim, marca na sua agenda dia 30 de julho Teremos a disponibilização gratuita da versão demo do PES 2020 Para todos nós fazermos o download Lembrando que ela estará disponível para o Xbox One Para o PlayStation 4 E eu não sei se no mesmo dia já estará disponível para o PC Mas tudo indica que sim Então marque na sua agenda dia 30 de julho Teremos a disponibilização dessa versão gratuita do PES 2020 Quanto aos times, pessoal, eles ainda não confirmaram Eles falaram sim que os times ainda irão anunciar Provavelmente ainda hoje Então irá sim variar entre esses times que vocês estão vendo na tela Aí temos, deixa eu ver 3, 6, 9, 11 Temos um total de 14 times que vocês estão vendo aí na tela Mais os 3 que ainda serão anunciados em julho Então eles falaram sim que a demo será basicamente 7 ou 8 times que vocês estão vendo aí na tela Eles ainda não confirmaram quais times serão disponíveis na demo Mas tudo indica que será ou o Barcelona, o Arsenal, o Boca Juniors, o River Plate, o Palmeiras, o Flamengo, a França e o E-Pass Legends Que são assim as equipes que estavam disponíveis lá na build, lá na E3 Então tudo indica que essas serão as equipes da demo Mas eles ainda não confirmaram, pessoal, então vamos esperar as próximas semanas Os estádios eles também não confirmaram, pessoal Lá na build da E3 foram utilizados 5 estádios Então sim, são os 5 estádios que devem sim estar compondo a versão demo também Que é o estádio do Camp Nou, também o estádio do Arsenal, o Emerald Stadium Também temos o Alliance Park, o Aile Monumental e também o La Bombonera Que são os 5 estádios que estavam presentes lá na versão da E3 E são sim os 5 estádios que devem sim vir junto à demo do jogo Bom, pessoal, fora isso, também sabemos que a demo não terá simplesmente partida normal Para vocês jogarem sozinho ou com seus amigos Simplesmente teremos mais modos disponíveis na versão demo Entre esses modos, pessoal, teremos o Online Ou seja, podemos fazer partidas online na demo Isso é muito legal É repetindo o que aconteceu na versão beta do PES 2018 Então sim, no PES 2020, demo terá sim disponível para vocês jogarem online E o modo edição Sim, pessoal, também teremos o modo edição disponível para a demo do PES 2020 É claro que será um modo bem mais limitado do que a versão normal Do que o jogo completo O jogo completo sim deve com algumas mudanças no modo edição Mas na demo sim terá o modo edição lá presente Eu acho que talvez mostre essas novidades que terão no modo edição Mas será um modo bem mais cru e bem mais incompleto Em relação ao jogo que será lançado dia 10 de setembro, beleza? Então sim, além da partida normal, a demo também terá disponível partida online E também o modo edição Isso é bem legal, muito bacana Não sei como é que irá funcionar o modo edição na demo Então teremos que esperar para vermos com nossos próprios olhos, beleza? Então muitas novidades muito interessantes sobre a demo Só vou ter que ficar devendo para vocês mesmo, pessoal Os times que ainda não sabemos Mas se tudo der certo Eu posso confirmar para vocês que serão esses times que vocês estão vendo aí na tela Mas ainda não foram confirmados Então vamos esperar a Konami se pronunciar de forma oficial Bom, pessoal, e outra novidade que na verdade não é nada em relação à demo Nem em relação à PES League que está rolando hoje E sim, pessoal, é uma novidade bem interessante porque nos últimos vídeos eu falei para vocês Que o Fortaleza confirmou sim através de seu gerente de futebol Que estará presente no PES 2020 É claro que todos nós já esperávamos que isso aconteceria Mas outra equipe também que confirmou sua presença no PES 2020 E também no FIFA 20 É a equipe do Ceará Sim, duas equipes cearenses, né, pessoal? Que confirmaram sim sua presença no PES 2020 Duas equipes rivais, né, pessoal? E sim, eles confirmaram através das suas redes sociais Que sim, as duas equipes confirmaram que assinaram tanto com a EA e também com a Konami Então sim, eles estarão presentes em ambos os jogos Lembrando que na Konami, no jogo da Konami, no PES 2020 Todos os seus jogadores também estarão disponíveis E estarão licenciados Mas no jogo da EA Sports, no FIFA 20 Só terá o escudo e o uniforme da equipe Com todos os seus jogadores totalmente genéricos Péssima notícia, né, pessoal? Mas sim, é confirmado que infelizmente terá o Brasileirão Mas não terá nenhum jogador do Brasileirão E aí a terceira equipe que se pronuncia sobre o assunto Ao lado do Fortaleza também Que eu já falei em outro vídeo E do CSA também, pessoal Então sim, três equipes que até o momento foram confirmadas Fora as outras, né, pessoal? Que continuam exclusivas Porque pelo que eu vi Todas as equipes que estavam exclusivas do Brasileirão No PES 2019 O São Paulo O Corinthians O Flamengo Todas elas prosseguirão exclusivamente para o PES 2020 também É uma formação sobre o Brasileirão Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Foi mais pra falar sobre a demo Mas eu aproveitei esse espaço também Pra falar sobre a equipe do Ceará Que também confirmou sua presença no PES 2020 Bom, pessoal Deixa o seu like aqui no vídeo Espero que vocês tenham curtido pra caramba Amanhã, se tudo der certo Será mais um vídeo cobrindo o evento Que está rolando hoje aqui pra vocês Não esqueça de se inscrever no canal também Caso você seja novo E também se inscrever lá no meu canal secundário Pra me dar essa força Pra me dar essa moral Tá aqui no primeiro link na descrição E também no primeiro comentário Fixado aqui abaixo Bom, pessoal Vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E... Falou! Tchau! 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 Obrigado.